Hoje a noite, aqui na selva, quem dorme é olê Não tô te ouvindo, me acompanhe Sai, 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 que é mais uma pedrada, é mais uma pedrada É mais uma pedrada da soca pixama Segura as telas da pú Não tô te ouvindo, me acompanhe Ela se impressionou com o tamanho do pente da Glock Deu uma sarrada, passou alisando Filha da puta, é teu dia de sorte Que é o malvadão do bigode finim, né? Senta devagarinho, moleque Hoje nós vamos fuder, eu vou te deixar na pontinha do pé Sua bala usada vai ficar meca Essa é a tropa do avança Vira o ator pornô quando bate a onda do lança Então fica na posição, fica, fica na posição Vira essa rabaca com a mão na parede Toma seu sucadão Toma que toma seu sucadão Toma que toma seu sucadão 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 Toma que toma seu sucadão 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 Toma seu sucadão